Xion Sapuri despertado na minha conta e eu vou mostrar pra vocês o que eu achei ao jogar com o Xion Sapuri Aquele personagem que teve despertado a armadura para mudar o método Só que não, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxan que seria Awakening Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Xion Sapuri Apresentar como é o Xion Sapuri e como eu gosto de utilizar também o Xion Sapuri na minha conta Então vamos lá, o Xion Sapuri meu ele tá bem upado né, tá 3, 5, 5, 5 O meu quando ele chegou, eu fechei o treinamento dele, eu deixei ele 1, 5, 5, 4 Eu acho que eu deixei ele, tava desse jeito, alguma coisa dessa vibe né Então depois que ele foi acrescentado na pool, né, com as cópias que eu recebi Ele já tá desse jeito, tá certo Ele não tá cosmado com, ele tá cosmado com mais ou menos speed Mas eu fiz a live com ele temática do Xion Sapuri, eu vou deixar no comentário fixado Onde, sei lá, 80% das lutas eu joguei com o Xion Sapuri Fica ligado, se você quiser ver vários gameplays do Xion Sapuri Link na descrição, ó, no comentário fixado Mas eu vou deixar uma replay no final do vídeo também Pra vocês verem um pouquinho dele em ação, né, do meu Xion Sapuri Então eu não tenho, eu não uso muito o Xion Sapuri Porque eu também uso muito o Juni Eu uso também build de Artemis, né Tem sempre uma build de Artemis e duas de Juni, por exemplo Que não combina tanto com o Xion Sapuri E outras estratégias de Xion M&M Que ele não entra em todas as builds, tá Quando eu expertei o Xion Sapuri E ao jogar com ele, como eu já tinha feito na minha análise Nos duelos sagrados Eu sinto que ele não mudou muita coisa Tá certo Porém, ele, né Tipo assim, jogando com ele com, jogando com ele sem É mais ou menos a mesma coisa Porém, ele vai ganhando aqueles shieldzinhos extras Os shieldzinhos extras também Que ele aplica nele mesmo Nem sempre é útil, né Então, fica assim O Xion Sapuri é aquele personagem que eu Não iria correr atrás de imediato, tá Eu também, no finalzinho do vídeo Eu vou mostrar outros personagens Que metas mais interessantes do que ele Mas ele é interessante Despertar porque ele é meta Simplesmente assim Muitos jogadores tem ele bem upado e tal Ou querem usar ele porque ele é um personagem interessante Mas eu não Eu vejo que ainda dá pra esquipar ele de alguma forma E usar ele sem o CR Pra priorizar outro CR também Beleza Referente às estratégias que eu tenho com o Xion Sapuri Eu gosto muito de utilizar ele Para proteger personagens que tem benefícios com o seu escudo Então, colocar no Sukiô Ele não vai perder a água, né No Sukiô No Shiryu Divino Quem tem Gera a barrinha branca Tem que primeiro cancelar a barrinha branca Pra depois cancelar O escudo do Xion Adoro usar Xion e Xion Divino E usar também o trio Xiryu, Xion e Xion Sapuri Também é bem legal Alônia é outro personagem também Que enche o raio do saco, né Pra quando ele tá com o invisível Ele fica gerando aquele tanto de escudo dele É legal usar aí a proteção do Xion também Que só quando o Shield vai embora Que começa a arrancar os 5 ricos do Xion Alguns times que eu usei, né Na live Então tá aqui, né Um time com o Xion e Xion Divino Protegendo aí o Neiros Protegendo aí o Sukiô Gostei desse time aqui também Tem um time do Xiryu Divino Né, dele sim aí o Xiryu Divino Protegendo aí o Xion Aí fica o Kanon Fica o Manigold aqui Pra causar o DPS no inimigo também Tá certo O time de Alônia Como eu citei pra vocês Ainda temos o Xurinha aqui Um time mais Um pouco mais ofensivo, né Mas é um time que eu gostei De utilizar aí também O Xion Então são mais esses builds aí Que eu utilizei na live Pra vocês verem Um pouquinho mais do Xion E obviamente Eu não usei Timinhos de June Com o Xion Teve alguns outros times pontuais Por questões de banimento Também e fechos Mas é assim O Xion não É legal É só isso É legal Eu não sei o que pode reservar Pro futuro do Xion Sapuri Né, não sei se ele vai virar Um bom anti-meta Para o Thanatos também Na gameplay Dos Duas Galásticos Do Thanatos Pra quem não viu Eu vou deixar nos cargas Eu não vi muito O Xion Sapuri lá Eu nem me recordo Se nas gameplays Que eu trouxe Do Thanatos Nos Duas Galásticos Tinha o Xion Sapuri Mostrando aí Um pouquinho da queda Que ele tem Mesmo com esse CR E é isso galera Não me chamou muita atenção Né Ele parece que está No mesmo lugar Onde ele estava Sem o CR Pra falar a verdade Só fica um personagem Um pouquinho mais chato De ser eliminado Mas nem sempre A gente quer eliminar O Xion Sapuri Né Então tem Esse importante detalhe Também Se a gente quiser eliminar O Xion Sapuri Ele vai ficar mais chato Porque ele vai ficar aplicando Shieldzinho Nele Ele aplica também Algumas reflexões a mais Que pode ser oportuno Refletindo o dano No Xura E aí vai quebrando O escudo do Xura Mais cedo Saca Essas reflexões Que ele Pra atacar Canguzinhara Acerta no alvo Que você está protegendo Mas na proteção Que ele aplicou Né Nas duas muralhas De cristal roxo Em campo Fica mais legal Porque ele dá Mais reflexão Mas eu ainda Vejo que o meta Ainda não está Tão favorável Pra essa situação Principalmente Por causa Do tanto de cura Acaba que Reflete E o inimigo Cura muito A maioria das vezes Mas teve luta Assim Com a reflexão Do Xura Por exemplo Eu consegui eliminar Alguns Xuras Por exemplo Então Não varia muito Mas ele deu uma melhorada Só que Uma melhorada pouca Porque ele já é um personagem bom Esse aí seria o meu Resumo do Xion Sapuri Falando em CRS Tá Eu ainda acredito Que se você ainda Não tem o Kano Não tem o Ayakos Não tem o Xun M O Xiryu Divino Por exemplo Eu não recomendaria Pegar o Xion Sapuri Tá Todos os outros personagens Aqui normalmente São menos meta Do que o Xion Sapuri Tirando os SS E EX Então todos os outros São menos meta Do que o Xion Ah eu acho Que mesmo que ele não melhore Tanto Ele vai ser um upgrade Aí na sua conta Caso você utilize ele Mas se você não curte A vibe do Xion Sapuri Ó Não rola de correr Atrás do Xion Sapuri Porque Se você não gosta dele Sem o CR Vai ser Pouco difícil Você Gostar Dele Com o CR Realmente Ele não muda Muita coisa Só dá um bônus Para ele E é muito bom Principalmente para quem gosta Muito de jogar com o Xion Sapuri Porque aí Só vai reforçar um pouquinho Quem já é bom Na sua conta Beleza? Então é isso Eu vou deixar vocês com um corte da live Com uma play Com o Xion Sapuri Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Se você discorda de alguma coisa Ou gostaria de complementar Com alguma informação a mais Referente ao Xion Sapuri Deixe aí nos comentários O Oxeus me incomodou também Só reforçando Eu enfrentei alguns Oxeus de CR E tal E ele incomodou O Xion Sapuri Mas isso aí também incomoda Da mesma forma Com o Xion Sem estar despertado também E é isso Os Multi-Ricks ainda incomodam bastante O Xion Sapuri na proteção Da galera Principalmente aí Quando o Tainat ficar Free to play Na puheira divina Ele consegue Calterar muito fácil Os 5-Ricks O Kano também consegue Calterar muito fácil O 5-Ricks O Xura divino Consegue cancelar muito fácil Também O 5-Ricks da muralha Então Sei lá Parece que o Meta Não está tão favorável Para ele Quanto o Meta Ficar mais Mono-Ricks As coisas podem morar Para o Xion Sapuri Talvez seja apenas Uma época ruim Que ele recebeu O seu CR Desta forma Que a muralha dele Não está durando Tanto assim Principalmente por causa Do Xura E do tanto de Kano De Gems Que nós temos aí No PVP Fechou? Então agora Fica aí com o corte da live E é isso galera Espero que vocês curtam Esse cortezinho aí Mais uma play Se quiser ver mais play Do Xion Sapuri Vou deixar a live dele Completa No comentário fixado Até o próximo vídeo Valeu e fui Já conseguimos neutralizar aqui Já neutralizamos aqui Também o Kano Deixa eu ver se o Xion Dele está despertado Não, o dele não está despertado Quer ver como é o símbolo mesmo? É, cheio de estrelinhas É, pelo menos ele Voltou a jogar Agora Ó, vamos no Sukiyo Porque Protege né O Sukiyo O escudo do Xion E o Shun Vai no Shiryu Ó, o Shun Vai no Hipnos Vamos ver né Depende de quem ele Vai gastar as energias dele também Ou ele pode Guardar pro Sukiyo Também as energias Tentar me dar uma aqui Mas ele foi No meu Shun É, foi no meu Shun Não sei se foi uma boa opção Vamos ver se ele vai esconder A A Marechal Não quis esconder a Marechal Enfim Vamos desfazer aqui Vamos ver se a gente consegue eliminar esse Nossa, 66 mil no dano Cara, que loucura Foi essa Mas vamos colocar aqui na Marechal Olha, na Marechal Na Comandante Porque se ele tentar Deixar ela invisível Também que não gastou ainda O bom é que ele já não vai ter A distribuição do dano Da Comandante Agora que o Neuro Desmarcou Ainda segue Eu posso tentar esconder no Sukiyo Eu posso tentar esconder no Sukiyo Deixa eu ver O Marechal vai jogar primeiro Vai sobrar energia pro Sukiyo Olha só Olha só Tanto rebentar ele Como o Neuro Como posso rebentar ele como o Sukiyo Então Eu vou deixar por enquanto aqui com O Sukiyo Eu vou ter duas opções de rebentar Se ele quiser Gastar no Shun Ou no Shun Beleza Então já foi Só não posso gastar minha energia aqui Aí eu vou dar o quebra-tela Vamos lá O pai é que eu perco o meu escudo do Shun Ah, e ele deixou o Karim jogar Ah, eu não vou usar o quebra-tela não Vou fazer isso daqui De eliminar esse cara Eu vou ficar com aumento de custo Vou ficar com aumento de custo Vou tentar eliminar esse carinha aqui Que tanca muito Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Já dou cabra-tela Mas vai só reflexão de dano também Nossa, que dano é esse? Que dano é esse? Vamos esconder aqui E ver se eu consigo sobreviver um pouquinho Eu ainda tenho redução de dano aqui Eu não sei Ó, foi ali no Shun Beleza Ó, tô conseguindo tanca ainda E aí foi, né? E aí foi Ó, tô conseguindo tanca ainda